Fluminense na estreia do Luxemburgo no comando da equipe, Fluminense 1, Cruzeiro 0, está embolado essa Série A, Marcos Leandro. Muito embolado, Vitor, campeonato equilibradíssimo, talvez o mais equilibrado de todos os pontos corridos, nessa era dos pontos corridos. Já trocou de novo, na Curitiba, assumiu a liderança, tem o Botafogo hoje, se ganha de vitória também vai a 20, então equilíbrio total. Cruzeiro perdeu ontem, né, o Fluminense, na estreia do Luxemburgo, o Fred perdeu um pênalti, o Fabio fez uma grande defesa, mas depois o Fred conseguiu fazer o gol, então muito embolado, não dá pra entrepontar não. Um favorito até agora, que no final vence o campeonato, muito embolado mesmo, muito bacana o Brasileirão. E olha só, Marquinhos, olha lá quem está na segunda colocação, o Bahia, cheio de problema, com um monte de dívida, até o site do Bahia saiu do ar por falta de pagamento e eles estão na segunda colocação. Impressionante, né, a resposta desse grupo, que o Bahia está na segunda colocação com mérito, Vitor, porque, principalmente no jogo de ontem, o Bahia foi muito superior à equipe do Flamengo, jogando muito bem, jogadores atuando de forma muito boa, o Bahia chega com mérito na segunda colocação. O que impressiona é essa mudança constante da primeira colocação, né, isso faz o campeonato ficar muito mais interessante, né, Marquinhos? E hoje a gente vai ter um confronto direto entre Botafogo e Vitória, quinto e sexto colocados, a diferença ali entre os dois é de apenas dois pontos, o jogo tem mando de campo para o Botafogo, mas a Vitória está bem na competição. Aí o Botafogo vencendo vai a 20, se iguala o Curitiba. Se dá a vitória vai a 18, fim terceiro ali no Cruzeiro Inter. Então o campeonato realmente está fantástico. Esse Atlético Paranaense está se recuperando, né, o Mancini parece que está encontrando uma boa equipe do Atlético Paranaense. Na outra página, a gente vai ver ali que o Náutico voltou para a lanterna do Brasileiro, né, está com sete pontos na vigésima colocação pelo empate da Portuguesa. Mas poderia ser pior, né, porque a Lúcia estava vencendo o jogo. E aí com o empate do Criciúma, a Portuguesa está apenas um ponto na frente do Náutico. E é bom que se diga que o Náutico tem aí dois jogos que vai ficar parado, né, são duas rodadas paradas, porque o São Paulo está disputando uma Copa fora do Brasil e o Santos vai fazer um amistoso contra o Barcelona. Então eram os dois adversários do Náutico. O Náutico tem dez dias para voltar a jogar só no estádio Serra Dourada contra o Goiás. Você participa do programa, por que canal é, Marcos Leandro? Pelo Twitter e pelo Facebook, Vitor. Mande sua mensagem aqui e faça o programa com a gente. É, além das redes sociais, você também pode acompanhar o programa pelo nosso site, selecaodoradio.com.br. Selecaodoradio.com.br. Você assiste ao programa se estiver fora do estado e pode também ficar bem informado sobre as notícias do nosso futebol. E também acompanhando o nosso site, você pode ouvir as transmissões dos Jogos de Pernambuco. A partir do próximo sábado, o selecaodoradio.com.br transmite direto do estádio o Jogo do Esporte contra a Chapecoense. Então você acessa o nosso site e pode conferir este outro conteúdo da seleção do rádio. Marquinhos, Santa Cruz venceu o jogo de ontem contra o Rio Branco. É tranquilidade? Reconquistou a confiança ou ainda falta um pouquinho? Eu acho que sim, Vitor. Um pouco da confiança sim. Porque essa derrota diante do Baraunas, eu acho que o torcedor, principalmente, ainda não digeriu muito bem. Encontrou uma equipe ontem, acho que pior do que a equipe do Baraunas. Conseguiu fazer resultado, mas se não tiver um bom resultado já no fim de semana, paga tudo o que foi feito durante a semana. Precisa ter uma sequência de bom resultado, precisa vencer fora de casa para sim a tranquilidade pairar no Arruda. Dedé foi o craque do jogo, Martins? Foi, Vitor. Surpresa muito positiva, apesar da fragilidade do adversário, como o Marquinhos pontuou. Mas o jogador tem que ir dependendo do adversário. O time que estava lá para ser batido e o Dedé foi muito bem, tanto na construção de jogados como no deslocamento. Não pareceu estar sem ritmo de jogo, apesar de ele ter afirmado isso. Então colocou aí uma dúvida boa na cabeça do Santo. Atenção, Tricolores. Daqui a pouco, os melhores momentos da vitória do Santa Cruz contra o Rio Branco. Próximo adversário do Santa é o Sampaio Corrêa. É um jogo difícil e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas ontem eu estive nas ruas para falar com os torcedores do Náutico. Saber se depois da vitória contra o Internacional já está todo mundo mais confiante com a equipe. Vamos ver o resultado. Eu sou o Alves Rubio. Tem burro de coração, gosto de cachaça. Ganhar do Lida. O resto que vinha é pato morto. Não saiu da lanterna, mas também já não é mais lanterna. O sentimento melhorou muito, né? Apresentou um futebol melhorzinho, o Internacional se acomodou. Ninguém esperava isso. O Náutico foi a pedra de todo mundo. Aí pega o Internacional e empurra três daquela lei. Mas é um milagre, o Náutico. É um milagre. Está vindo apanhando. Ninguém dizia que o Náutico fazia nem um gol. O Náutico ganhou e agora vai disparar. Continuar desse jeito, está bom, né? E agora a gente vai encaixar definitivamente e vamos embora partir para frente. Agora o Kevin morre, meu pai. Caiu na arena, morre. O Náutico está consertando aqui o caminhão. O Náutico também está no conserto. Como é que está o time? O time do Náutico está ruim demais, meu amigo. Tem que procurar trocar tudo ali. Olha, veja só. O pessoal falar é fácil. Difícil é ser ele. E eu sei. Esse é esquisito. O time não é esse que Zé Teodoro botou. Você não pode mudar. É tirar técnico, tirar diretor, tirar direção, tirar tudo. Se Zé Teodoro manter o time que botou domingo, não tem para ninguém. Muito bem. Olha aí, se o time for mantido no domingo na sequência, os torcedores estão confiantes que a equipe consegue engrenar. Esse sentimento que vocês têm também? Não sei. O meu Marquinhos, como é que você está na lanterna, mas não está na lanterna? Me explique como é que é. Ele também está vendo que o português ia empatar e o Náutico ia voltar para a lanterna. Pois é, o caminho é isso. O caminho do Náutico é, do Zé Teodoro, montar uma equipe parecida com o que foi contra o Internacional. Dá dúvida se vai estar dois meses, porque o jogo é fora de casa com o Goiás. Mas tem que ser baseado naquele time que já mostrou uma certa evolução. E a tendência é, com essa semana de treinamento, ganhar um trozamento maior, principalmente se tiver uma repetição do time que foi na vitória contra o Internacional. Mas a repetição do time é a repetição da equipe que começou o jogo ou da equipe quando o Rogério entrou no segundo tempo? Acho que com o Rogério. Acho que com o Rogério. O Rogério deu a oportunidade. O Rogério e o Michael Leite, o jogo fora de casa, precisa de mais velocidade no ataque. Bom, o Náutico contratou dois jogadores que devem ser anunciados nos próximos dias. Eles já devem, inclusive, começar os exames médicos. Precisa fazer o exame, fazer os testes físicos para aí sim assinar contrato e ser apresentado. O William Rocha, aquele mesmo que passou pelo esporte, estava na Suíça, foi contratado pelo Náutico. Vai jogar na lateral esquerda, mas também pode ser utilizado como zagueiro. E um outro contratado é o Oziel, que é um jogador experiente, trabalhou com o Zé Teodoro no Guarani, foi liberado pela equipe de Campinas e também está próximo de assinar o contrato. O Marquinhos jogou com o Oziel, né Marquinhos? É, joguei contra o Oziel. O jogador, na época, deu muito trabalho, jogador de muita força, chegava bem também a linha de fundo. Como eu falei, eu não sei como o Oziel está fisicamente hoje, até pela idade, um pouco mais avançada, mas as vezes que eu joguei contra o Oziel, eu tive muito trabalho. O William Rocha é um bom jogador, tanto para a zaga como para a lateral, as carentes do Náutico. Agora, sempre tem aquele lado extra-campo que não foi bom dele, com o comportamento aqui no esporte ano passado. Então, tem que mostrar mais comprometimento também nesse campo, fora de campo, porque dentro ele sabe jogar. Ele foi prejudicado por uma condição séria no joelho e no esporte, mas era o melhor jogador do esporte ano passado. Mas aí, se complicou e teve essa parte extra-campo que não foi legal. Se estiver renovado, com a cabeça mais no lugar, que parece ser assim, nesse acerto com o Náutico, então tem tudo para ser uma boa contratação. Encerram as contratações com esses dois ou vocês ainda trariam mais alguém? Olha, Vitor, eu traria mais um lateral esquerdo. Eu traria mais um lateral esquerdo, até porque não vejo o Altinho em condições de, hoje, de substituir o William Rocha. Eu creio que o William Rocha vai ser titular dessa equipe e eu traria mais um lateral esquerdo para, assim, fechar. Bom, vamos mostrar agora as imagens do Portal da Picanha, que é para onde a gente vai daqui a pouco, quando encerrar o programa. É simplesmente maravilhoso. Todo esse atendimento, esse espaço aí, ao ar livre, com os televisores ligados para você. Você dá picanha, não dá para dizer muita coisa, né? Porque as imagens já falam por si. O espaço para as crianças, olha lá, você pode curtir um show, a comida sempre na temperatura ideal, o garçom sempre próximo de você. E esse espaço próximo ali da rua, para você esperar seus amigos para o Happy Hour, o Portal da Picanha combina bastante. É na Zé Maria 911, no Rosarinho, Portal da Picanha. O atacante soldado, atacante espanhol soldado, foi contratado pela equipe do Tottenham. Uma negociação de mais de 90 milhões de reais. O Tottenham está muito próximo de ganhar uma bolada com a negociação possível do Bale, do galês Bale com o Real Madrid. Se realmente for fechada essa negociação, o Tottenham pode receber a bagatela de 385 milhões de reais. Aí dá para pagar 90 milhões pelo soldado, né, Marcos? Dá, ainda fica com troco, né? Fica com troco. Muito troco, que troco, né? Agora, o soldado vale isso? 90 milhões de reais? Não, não vale, mas é por conta da valorização hoje em dia, né, do jogador. Começou como titular da Espanha na Copa das Confederações, fez um bom trabalho no Valencia, mas não vale isso tudo. Vamos de Brama Zero, e a gente volta já. Delícia, hein? Jura que esse é álcool? É zero de álcool. Então, se eu beber Brama Zero, eu vou poder... Diregir. Vai! Vou poder beber numa reunião importante. Vai! E na frente do chefe? Vai! Vem da rua impressionar as mulheres? Ah, vai! Mas assim até eu, né? Chegou o Brama Zero. Imagina uma cerveja sem álcool, sem deixar de ser Brama. Produto destinado a adultos. Parece que o Barcelona e o Bayern de Munique estão travando uma disputa particular pelos reforços nessa fase de intertemporada, de pré-temporada, no futebol europeu. Porque o Bayern de Munique queria a contratação do Davi Luiz. Inclusive se falou numa cifra de 119 milhões de reais para a contratação. Aí o Barcelona decidiu entrar na briga também. O Barcelona queria o Thiago Silva. Só que o Thiago ampliou o contrato agora com o Paris Saint-Germain. Aí decidiu ir atrás do Davi Luiz. O que é? É alguma rusga com o Pepe Guardiola? O que o Pepe quer, o Barcelona também quer? É isso? É a resposta pela eliminação no passado na Liga dos Campeões. Então quer atrapalhar. Se não der para contratar, pelo menos vou atrapalhar para não levar. É, e também a valorização da Copa das Confederações. Continua esses jogadores super valorizados, principalmente os jogadores brasileiros. É, mas o Chelsea tem bala na agulha, né? Não precisa vender, vai ter que ser muita grana. O Chelsea não, Abramovic. Ah, o proprietário do Chelsea tem muita grana. Falar em zagueiro, o Cris, zagueiro experiente, que jogou inclusive na seleção brasileira, estava no Grêmio, se transferiu para o Vasco. E no Vasco está todo mundo comemorando, porque a equipe ganhou reforços de mais experiência para um grupo que é muito jovem. Isso realmente é importante, Marquinhos? É importante sim, Vitor. E eu acho que o problema do Vasco é num todo, né? O Vasco com problemas extracampo também, problemas políticos. O Vasco precisa organizar esse time justamente para minimizar essas questões extracampo. Eu acho que fazendo essa mescla de jogadores experientes com jogadores mais novos, pode ser que dá certo. Também tem gremista comemorando a saída do Cris. Organize a sua reforma, a obra da sua casa com os materiais na WN. Está aí a telha Brasilite, que é a telha de qualidade, que cuida da sua saúde, com zero de amianto, que é uma substância que mata. A Brasilite tem zero de amianto e é um produto com qualidade, décadas e décadas no mercado, referendado pela qualidade. E você tem aí os outros produtos, a variedade de produtos da WN, os encanamentos, os tubos e conexões em PVC. Agora, os materiais para reforma do banheiro, com bacias, lavatórios. Tudo com qualidade na WN, Estrada da Batalha 1731, em Prazeres. A sua construção começa na WN. O Santa Cruz conseguiu se recuperar daquele tropeço contra o Barahunas no final de semana. Gol leu a equipe do Rio Branco do Acre e está no grupo dos quatro mais bem colocados da Série C. A gente confere agora os melhores momentos com os comentários do Marquinhos e do Marcos Lema. O Dedé, né, já começando, apesar de errar o chute, mas se apresentando para o jogo. Dei outro chute, fora da área, desfeita do Ramires. Então, desde o começo, procurou jogar, né? Procurou atacar bastante o Rio Branco e explorar as fragilidades do adversário. Aí o Denis pegou muito mal na bola. Passe do Dedé. É, mas logo aí saiu o primeiro gol, né, no Renan. Um bom cruzamento do Xuxa, cabeceou muito bem. Praticamente sozinho, né, o zagueiro chegou atrasado. Apesar da zaga ser alta, né, do Rio Branco, que é uma zaga muito forte. Mas perdeu quase todos os duelos por cima, por cima da Cruz. Aí quase saiu o segundo, de novo no cruzamento, de novo com o Renan. E sozinho de novo, né. Essa jogada ensaiada é importante. Sai agora o segundo gol do Sampa, ainda no primeiro tempo. Marquinhos, que pancadaça, hein? É, e o tamanho dele impressiona a facilidade que ele bate na bola também, né. Ele é jogador que bate muito bem. Olha o Perno. Faz muito jogo nessa manobra. O Leozinho entrou no segundo tempo, tabelou com o Natan, e o Natan foi derrubado. Detalhe é que no primeiro tempo também teve uma jogada de pênalti, né. E caiu o gol do Benes Martins. Fim do jejum. Oito jogos. E aí, vridou todo mundo e saiu em direção ao Sandro. Levantou o Sandro. 3 a 0. Agora o Natan faz o quarto. E aí acabou o jogo, né. 4 a 0, Sandroquim mais nada. Se poupou, botou o pé no freio. A goleada já estava consolidada já. E os jogadores já pensaram no jogo contra o Sampaio Corrêa de sábado. Um jogo muito difícil. E o Branco tentou ainda fazer um gol de honra. Mas nada que ameaçasse muito o Thiago Cardoso. Pois é. E a gente percebia que o Denis tentava fazer um gol com bola rolando, né. A alegria da torcida depois desse resultado. O Denis tentou de todo jeito. Ele foi inventar de bater falta. Recebeu algumas bolas, tentou chutar. A bola subia. E não está se encontrando com bola rolando, Denis. Ainda achei muito preso no primeiro tempo, Vitor. Muito preso mesmo. Até para fazer o pivô com muita dificuldade para girar. Não sei o que está incomodando o Denis. No segundo tempo, soltou um pouco. A partir do gol que fez, né. Tirou um peso das costas. Apesar mesmo sendo de pênalti. Mas é gol, está valendo. E aí procurou chutar. Procurou até civil, né. O quarto gol foi o passo dele para o Natan. Então apareceu mais para o jogo. Mas ainda é longe de ser aquele Denis que a gente conhece. A participação foi melhor, né. Não no primeiro tempo, mas depois que ele... Parece que tirou esse peso, essa cobrança de estar em jejum. Jejum de gols. Ele conseguiu marcar e assim conseguiu, pelo menos, servir o Natan. Se movimentar um pouco melhor, né. Tomara que ele melhore o rendimento dele. Ele continue, volte a se movimentar. Dá uma resposta melhor, né. O time sofreu algumas mudanças, né. O Renatinho entrou na esquerda. O Thiago Costa foi para o banco. O Ramires entrou no lugar do Tozo. Teve a estreia do Dedé. E o Natan de volta à equipe. Mexeu em praticamente toda a estrutura. Inclusive a estrutura tática. Vocês acham que foram as mudanças do Sandro que fizeram a construção do resultado? Também é mudança. Essa própria necessidade de resposta por conta da derrota dentro do Barahunes. Mas, então, acho que a formação que o Sandro utilizasse ontem, o Sandro teria que dar essa resposta e daria por conta do Rio Branco. Foi muito em função disso. Mas o time jogou bem. Acho que o Dedé se escapou da partida que fez. Jogou muito bem. E seria até uma injustiça o Sandro tirá-lo desse jogo contra o Sampaio Corrêa. Do meio campo para frente é que vai ser a grande interrogação. Porque acho que o Natan e o Renatinho têm vaga nesse time. O Renatinho, na esquerda, acho que ele fica meio que preso. Porque vai ter que ter cuidado defensivo também contra o Sampaio Corrêa. Ontem não, porque o Rio Branco mal atacou. Mas contra o Sampaio, lá em São Luís, o Sampaio também vai atacar. Então, vamos ver como ele vai formar esse meio de campo. O Raul, pelo que o Sandro deu a entender, não vai sair do time. Então, vamos ver quem é que vai sobrar desses quatro. O detalhe é a avaliação dos jogadores em relação ao que eles estavam fazendo em campo. No intervalo, o Renatinho saiu e um repórter perguntou para ele qual a avaliação que ele tinha da postura dele na lateral esquerda. Já fazia muito tempo que ele não jogava ali. E ele disse, me dou uma nota 7, 8. Aí, no final do jogo, foi eu perguntar para o Dedé, que fez um partidaço. Dedé, o que você achou? Eu não estou com muito ritmo. Acho que foi regular. Não foi tão bom assim, não. O Dedé foi o cara do jogo e o Renatinho achou que estava jogando muito bem. Agora, antes do jogo e depois do jogo, a gente percebeu uma postura um pouco melancólica do técnico Sandro. E na entrevista coletiva, ele falou sobre isso. Vamos ouvir. Olha, eu estive sim incomodado até antes do jogo pela nossa condição na tabela, né? Mesmo tendo a um ponto do G4. Eu estava assim, chateado, que eu sei que a gente tem time para estar brigando ali em cima, como está nesse momento. Você vê se eu perco hoje aqui o empate. Eu não estava mais aqui falando como treinador do Santa Cruz. Normal para o futebol brasileiro. Para mim, é errado, como eu já falei. Mas quem sou eu para mudar o futebol brasileiro? Não vou conseguir mudar. Às vezes, o dirigente até quer manter, né? Mas a pressão é tão grande, externa, de comentários, não sei, da imprensa, que é normal. Vocês estão aqui para comentar, para tentar ajudar o clube também, tentando orientar. E, às vezes, isso torna uma pressão para o dirigente e a torcida, então, né? E acaba o dirigente sendo induzido a fazer essas coisas, né? Que, no meu modo de ver, é errado. Você tem que ter convicção do trabalho. Não é porque eu ganhei hoje que eu sou o melhor. Não é porque eu perdi domingo que eu vou ser o pior. Então, eu acho que você tem que saber o que quer, como dirigente, como presidente de um clube. Eu não falo do Santa Cruz, eu falo no geral. Ou você tem convicção ou você não tem. Ou você contrata um cara confiando, então não contrata. Mas o futebol brasileiro é assim e não vai mudar nunca. Parece que a pressão, né? Em cima do Sandro, ele ficou até ameaçado de perder o cargo. Parece que essa pressão abateu o Sandro, né? É, eu acho que era uma situação onde ele não esperava, né? Até por tudo que o Sandro contribuiu nesses dois anos, né? O Santa Cruz evoluiu muito, o Sandro, mesmo não sendo treinador, ele ajudou muito. Ele contribuiu muito para esses dois campeonatos, para os primeiros dois campeonatos do Santa. E uma evolução até financeira desse clube, né? E ele não esperava justamente porque perdeu o jogo e o mundo caiu na cabeça dele. E a cobrança aumentou, ele poderia até perder o cargo. É até uma situação difícil porque ele precisa dar uma resposta rápida e às vezes não dá tempo. A gente sabe que o treinador vive de resultado no Brasil. O Sandro é o iniciante na profissão e já serviu de apresentado para ele. Ele precisa rapidamente dar uma resposta, precisa que esse grupo se mantenha no G4 para ele não ter problema. Vamos mostrar agora a classificação da Série C, do grupo A da Série C. Está ali o Cuiabá com 14 pontos na primeira colocação. O Sampaio Corrêa também tem 14, perde aí na questão dos critérios. Fortaleza é o terceiro, o Santa Cruz é o quarto colocado. E o próximo jogo do Santa é exatamente contra o Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão, provavelmente com mais de 40 mil pessoas no estádio, Marta. Um momento crucial para o Santa, Vitor. Sampaio Corrêa e Brasiliense fora. Dois jogos seguidos, dois jogos difíceis, sobretudo esse contra o Sampaio Corrêa. Então é preciso pontuar para não ficar com a corda no pescoço. Olha, você certamente gosta de leite, mas precisa ter cuidado na hora de comprar o leite para a sua família. Porque leite é para todo momento, leite todo mundo gosta, mas a gente tem que saber qual a procedência. E leite de qualidade é leite que tem assinatura da Embaré. Muito mais nutritivo, muito mais saudável, muito mais vitamina e cálcio para toda a sua família. Leite é camponesa, desnatado, integral ou instantâneo. Leite camponesa é o puro sabor do leite, é a nossa dica para você. Você vai comprar leite, tem que ser camponesa. E daqui a pouquinho a gente vai ver os dois gols da derrota do São Paulo para o Bayern de Munique. O São Paulo perdeu um pênalti, inclusive, com o Rogério Senne. O São Paulo vai disputar o terceiro lugar da Copa Audi. que está sendo disputado lá na Europa. E daqui a pouquinho a gente vai falar de quem jogou na lateral esquerda do São Paulo. O Matos Leandro ficou impressionado com isso. Mas antes, Bram Azera. Delícia, hein? Jura que esse é álcool? É zero de álcool. Então se eu beber Bram Azera eu vou poder... Dirigir. Vai! Vou poder beber numa reunião importante. Vai! E na frente do chefe? Vai! Vai! Mas assim até eu, né? Chegou o Bram Azera. Imagina uma cerveja sem álcool sem deixar de ser Bram. Produto destinado a adultos. Vamos mostrar agora os gols do Bayern de Munique contra o São Paulo. Vamos ver aí, olha. Primeiro gol do Bayern, gol marcado pelo Manzucic. 1 a 0. E agora o segundo gol da equipe do Bayern. Quem jogou na esquerda do São Paulo foi o Reinaldo. Passou pelo... Ele mesmo. Qual é o Reinaldo Sene perdendo o Pérez? Ihhh! Esperou o Noé cair, e o Noé não caiu, né? Aí teve que bater e o alemão pegou. Pois é, semifinal, o São Paulo perdeu, o Bayern vai enfrentar o Manchester City na final dessa competição. E o São Paulo pega o Milan. E o São Paulo pega o Milan. Tem chance de ser terceiro, Marquinhos? Olha, Vitor, eu acho que essa discussão pro São Paulo financeiramente deve ter servido, né? Mas, tecnicamente, pra ter uma evolução, pra voltar pro Brasil e dar uma resposta no brasileiro, eu acho que não teve uma evolução, não serviu muito não, Vitor. Vamos mostrar outra vez as imagens do Portal da Picanha? É pra lá que você tem que ir daqui a pouquinho, meu amigo. A hora do almoço? Olha aí, ó. Primeiro, o atendimento. Depois esse espaço pra você escolher. Olha só que ambiente agradável. E a picanha, maravilhosa, sensacional. Espaço pra criançada, enquanto não chega lá a picanha, você coloca a criançada pra brincar um pouquinho. Espaço interno, o alimento sempre com temperatura adequada, atendimento personalizado, os ventiladores no espaço ao ar livre e o endereço e o telefone do Portal da Picanha na Zé Maria 911. Marcos Leandro, o pessoal tá falando aí, Marquinhos? Tá sim, Vitor, os tricolores já se pronunciando sobre a formação do time pro jogo contra São Paulo e Corrêa. O Rodrigo Gomes diz que com certeza Natan e Dedé devem permanecer na equipe e Renatinho, na opinião dele, devem ficar na lateral esquerda mesmo, porque o corte tá mal e o pano também não tá em condições, segundo o Rodrigo Gomes. Nós ouvimos os torcedores do Náutico, da mesma maneira, ouvimos os torcedores do esporte. O time foi goleado pro América Mineira por 5 a 0. Subro-negros ficaram chateados, mas a maioria tá confiante de que foi apenas um acidente de percurso. Vamos ver. Isso não incomoda não, meu amigo. O rapaz chega ali, pergunta se você recebeu a quina, onde é que foi buscar. 5 a 0. Pô... Infelizmente, uma situação complicada, né? Um troco de sapato alto, ó, e aí se lascou-se. O esporte não jogou nada, camarada, foi por isso que ele apanhou. Foi aborto, não tem APR não. É um acidente de trabalho, fatalidade, acontece, né? Ah, eu digo, mas meu camarada, sei não. Um acidente pode ter sido, mas aí faltou bola, faltou jogar bola. É acidente, eu tô em terceiro, tô nem aperreado. A gente tem que tá aí, subir pra primeira divisão, né? Tá confiante no time ou ficou preocupado? Não, eu confio no leão. No leão, no pé não. O leão rouge. Leão. A gente desconta aqui em casa. Tranquilo. Mas dá um gol. Dá um gol de usura, é seu esporte. Sábado, quem quiser apostar, procura o Valfido, pôr-se a panela. Tem que jogar, meu camarada. Eu não sei se vai jogar não, mas tem que jogar a bola. Tomara que ele ganhe, né? Como é que o leão faz? Oh, é o leão. O leão. Pois é, torcedor, falando sobre o time, vocês acham mesmo que foi só um acidente de percurso? Olha, foi uma derrota pelo 5x0 que traumatiza, né? Uma goleada pelo 5x0 não pode ser considerada só como um acidente de percurso. O esporte tem que aprender com o que aconteceu e não repetir, né? Tirar a lição desse jogo, uma marcação melhor, mais nos destaques dos times que ele vai enfrentar, que foi o caso do Rodriguinho, que jogou muito livre contra o América Mineiro. Então, tirar lições desse jogo contra o América. Eu acho que o esporte está no caminho certo, eu acho, independente dessa derrota, é uma equipe que tem uma identidade, tem uma formação já, tem jogadores que estão chegando também, que vão agregar muito. É claro que a derrota sempre incomoda, né? Ainda mais na maneira que foi 5x0, ninguém esperava. Esse pessoal aqui não incomodou muito não, viu? A gente só para garantir, né? É, só para garantir. 5x0, pô. Mas eu creio que os jogadores e o treinador também têm incomodado bastante, mas não tira, não é coisa que tire o foco, para que nada de desespero, porque o esporte já tem a chance de passar a Chapecoense no sábado. Hoje tem a apresentação oficial do lateral esquerdo, o Peri, que veio do Salgueiro. Os testes físicos são ótimos, o Hinaldo Freire, que é o fisiologista do esporte, garante que ele tem condições de jogo, é só ficar regularizado. E o time vai precisar de um lateral esquerdo, porque o Marcelo Cordeiro está suspenso. As opções, Peri ou René. Marquinhos, o lateral esquerdo é a tua praia. Você colocaria o Peri já para estrear, ou entraria com o René? Olha, Vitor, o jogador está pronto, né? O jogador fez todos os testes, fisicamente está bem, tem que colocar para jogar, Vitor. Eu vou pela qualidade do Peri. Peri? Pela qualidade. Pois é. Qualidade você encontra com os materiais da WL. Se você pensa em construir ou reformar, tem que comprar na WL, que é revendedora autorizada dessa telha de qualidade aí, ó. Zero de amianto. Telha Brasilite você vai encontrar com as melhores condições na WL, na estrada da batalha. E além das telhas Brasilite, tem uma variedade de produtos na WL. Está aí, ó. Tubos e conexões em PVC para suas obras, que realmente isso aí faz toda a diferença, né? A qualidade da obra começa pelos tubos e conexões. Está aí os materiais para você fazer a reforma do seu banheiro também. Procure a WL, você vai ver que lá são os melhores preços do mercado. WL na estrada da batalha, 1731. No atacado, no varejo, a sua construção começa na WL. Marcos Leandro, o que o pessoal está dizendo aí? O pessoal do esporte também comentando sobre a formação do time para o jogo contra a Chapecoense. O Dinho está dizendo que o Felipe está matando o ataque, o Felipe Azevedo. O Sul Anderson, que é a melhor mudança, Felipe Azevedo no banco. O Marcos França, que coloca Peri na esquerda e Sandrinho no lugar do Azevedo. Todo mundo quer tirar o Felipe Azevedo. O jogo do esporte contra a Chapecoense é no sábado, às 4h20. Você pode acompanhar o jogo pelo nosso site, selecaodoradio.com.br, com toda a nossa equipe falando sobre a partida, uma hora antes de começar lá na Ilha do Retiro. E olha só, a Brama tem uma mensagem importante para você que é sócio. Você ajuda o seu clube e ainda ganha descontos. Vamos ver. Até hoje o sócio torcedor era um apaixonado. Fala do desconto. Calma, Cafu. Era o cara que pagava todo mês para o clube para ter vantagem na compra de ingressos. Fala do desconto. Calma, Cafu. Agora grandes empresas se uniram. Fala do desconto, Ronaldo. Fala você, Cafu. Fala. Agora sócio torcedor vai ter desconto em mais de 250 produtos e serviços em todo o Brasil. E os seus pontos podem ser maiores que a mensalidade. Que interpretação, hein? Agora vai bombar. Seja sócio do seu time. Já está bombando, Ronaldo. Já está bombando. Inclusive os nossos clubes fazem parte dessa campanha interessante. Marcos Leandro, interatividade. O Iverson César, o Rubro Negro, que nem falaram de jogadores. Foi ser curto e grosso. Atitude e vergonha na cara. Sem mais. Leite camponesa é puro, é nutritivo e é saudável. Para você que gosta de leite misturado, puro, com café, leite de manhã, à tarde ou à noite, leite camponesa é a melhor opção. É um leite de qualidade, um leite gostoso, com muito mais cálcio, muito mais vitamina, muito mais alimento para toda a sua família. Desnatado, integral ou instantâneo, leite é camponesa, no supermercado mais próximo de você. Leite camponesa é o puro sabor do leite que tem a marca da Embaré. Marquinhos, Marcos Leandro, a gente volta amanhã com outras informações do futebol pernambucano. Fiquem ligados aqui, Leandro Adrado volta amanhã com os detalhes do nosso futebol. Valeu pela companhia, boa tarde a todos. Tchau.